Seu nome é Caio Rocha, né? Boa tarde, pessoal! Vamos chegar, vamos aproximar. Agora a gente tem a palestra A parte exponencial das tecnologias com o Caio Rocha. Por favor, Caio. Obrigado, obrigado. E aí, pessoal, bom? Tudo bem? Bom, eu vim aqui apresentar um pouco sobre a parte de tecnologia exponencial. Como ela falou, meu nome é Caio Rocha. Eu fundei uma startup em 2015 na área de educação que fazia um brinquedo inteligente para ensinar programação para crianças. Nessa startup, a gente passou por vários processos. A gente foi acelerado pela Byte, que é uma aceleradora de Campinas. A gente já foi acelerado pelo Facebook. Também a gente ganhou um prêmio da Endeavor e recebemos um investimento da Samsung esse ano. Eu atualmente não faço mais parte da empresa. Eu me desliguei da empresa recentemente por decisão própria. E hoje eu faço parte do conselho de uma ONG que chama 4Lab, que é uma ONG para ajudar empreendedores de alto impacto, principalmente que estão trabalhando com hardware e hard science. Então a parte de química, física e também com objetos físicos. Então a gente ajuda tanto com workshop quanto com mentoria, porque essa ONG foi fundada por empreendedores de hardware que já sofreram muito aqui no Brasil para empreender. Então hoje a gente trabalha com esse tipo de ajuda para eles. Então hoje eu faço parte do conselho e também tento ajudar mais empreendedores de hardware, hard science aqui no Brasil. Então só para começar. O que é tecnologias exponenciais? Muitas vezes a gente fica... Todo mundo fala essas palavras buzzwords do mundo, né? Exponencial, disruptivo, mas que raios é isso, né? Que na verdade tecnologias exponenciais nada mais são tecnologias que estão acelerando e moldando. Tanto as maiores indústrias que tem, indústria automobilística, indústria farmacêutica, médica, de casa, indústria petrolífera. Então esse tipo de tecnologia estão acelerando e moldando esse tipo de mercado. Mas também elas estão acelerando e moldando todos os aspectos da nossa vida. Então esse tipo de tecnologia está presente em todo momento da sua vida. Em cada aplicativo que você usa, em cada serviço que você consome, esse tipo de tecnologia exponencial está moldando a sua vida e acelerando ela de algum jeito. Então faz parte do nosso cotidiano, apesar de ter esse nome exponencial, que a gente fica pensando o que é isso, né? E é principalmente esse tipo de tecnologia porque a computação está acelerando a tecnologia. Então quando a gente fala, isso aqui é um gráfico da lei de Moore, só para mostrar como a lei de Moore foi evoluindo exponencialmente a computação e com a computação ela começou a evoluir esse tipo de tecnologia com o tempo. Tanto que hoje a lei de Moore já não consegue nem explicar mais os avanços tecnológicos que a gente tem. A gente está passando para outros lados aí de física quântica que vão, que são assuntos aí para pessoas estudiosas, mas é para ver que a computação, esse avanço da computação com a tecnologia está muito junto e isso fez com que as tecnologias hoje fossem extremamente exponenciais. Então uma tecnologia hoje ela avança 20, 30 vezes de um ano para outro, de um mês para outro. Então é impressionante como a gente está conseguindo evoluir em uma curva extremamente crescente. Mas quais são essas tecnologias exponenciais? Então aqui eu coloquei algumas principais, coloquei oito, mas existem mais do que oito, existem muito mais do que oito, mas aqui são as principais que é o que todo mundo está falando, que é a inteligência artificial, que é a realidade aumentada, a realidade virtual também, data science, a parte de digital biology e biotech, então tudo que é biotech também é uma tecnologia exponencial, impressora 3D, a parte de imprimir coisas 3D também é uma tecnologia, blockchain, que ficou muito em moda por causa da explosão de bitcoin, é uma tecnologia exponencial que existe há muito tempo, não é desde bitcoin, mas blockchain, existe há muito tempo mesmo, robótica, toda a parte de robótica quando a gente vê os vídeos da Boston Dynamics, daqueles robôs pulando, cara, isso é uma puta tecnologia exponencial que está crescendo cada vez mais, é impressionante o que consegue fazer, e internet das coisas, que é algo que existe também há muito tempo, só que só hoje se fala muito e qualquer coisa, tanto que se você for em startups ali, muitas vão falar que faz IoT, hoje quase todo mundo faz IoT, mexe com IoT, ou desenvolve alguma coisinha em IoT, mas quando a gente fala em inteligência artificial, ele está falando, por exemplo, do Watson, o Watson foi um dos pioneiros a popularizar a inteligência artificial para as pessoas conseguirem desenvolver algo em cima, e hoje a gente está vendo isso em casa, com a Alexa, com a Amazon Echo, com o Google Home, com a Siri, que é meio burrinha, mas ela é uma inteligência artificial também, então os assistentes de voz é a era da inteligência artificial que a gente vive hoje, porque isso tem muito a evoluir, assistente de voz é um primeiro passo bem básico de o que uma inteligência artificial pode fazer, mas também só para ver uma correlação, a gente se usa muito inteligência artificial em data science, então para utilizar os dados de maneira mais eficiente, então se utiliza a inteligência artificial também, então a inteligência artificial é um campo que vai crescer muito ainda, a gente está engatinhando muito na parte de inteligência e é uma tecnologia exponencial que vai fazer parte do nosso dia a dia daqui a cinco anos, literalmente dia a dia em todas as ações que a gente for tomar. E realidade virtual e realidade aumentada era algo, principalmente a realidade aumentada era algo que a gente achava que ia morrer, nunca teve uma função assim existente até lançarem o Pokémon GO e virar uma febre e as pessoas começaram a olhar e falar caralho, dá para usar isso para alguma coisa, porque até então ninguém sabia para que usar realidade aumentada, era algo bem assim inútil mesmo, era uma tecnologia que não tinha uma função, mas hoje a gente vê isso no nosso dia a dia, cara, quando a gente vê o Mark Zuckerberg aqui no Instagram usando um filtro que mapeia o rosto dele e coloca uma carinha é realidade aumentada, no nosso dia a dia, num aplicativo de fotos, então você vê como a utilização dessa tecnologia veio parar no nosso dia a dia e antigamente, há dois anos atrás ela não tinha função nenhuma e hoje a gente vive ela e a realidade virtual que é uma tecnologia que é extremamente cara, você precisava de um computador gamer e vinha aqueles cabos gigantescos passando que parecia que você estava na Matrix e hoje você vê que o Magic Leap que acabou de lançar o óculos dele de realidade mista no Web Summit lá em Lisboa que cara, é um óculos é simplesmente um óculos que você coloca e faz a realidade mista comparado com o HoloLens que também você precisa de um hardware é uma coisa grande pesada então você vê como a tecnologia evoluiu assim de seis meses atrás que você não tinha um óculos de realidade mista que era pesado com cabo você tem um menorzinho que parece um óculos parece, tanto que estão zoando que parece aquele óculos do Snapchat que ele fez na época que tinha uma camerazinha então esse é um tipo de tecnologia que está no nosso dia a dia a gente vê também muitas pessoas utilizando para ver como o móvel fica em casa e dois anos atrás ninguém pensava numa função dessa para a realidade aumentada então vê como as coisas vão evoluindo apesar de a gente descobrir a tecnologia antes e ver ela exponencialmente crescer e não ter um uso para ela a gente acaba por meios bobos achando uma utilização para esse tipo de tecnologia e aí a gente vai para o Data Science que eu acho que é a buzzword do momento junto com o Internet das Coisas hoje se trabalha muito com dados recentemente eu estava no MIT e eu estava conversando com um aluno lá que ele está fazendo um MBA de administração ele está falando cara meus professores ensinam Python em Data Science no final de todas as aulas porque a gente precisa saber pensar mais racionalmente e menos por intuição mesmo sendo tomadores de decisão gerentes e administradores então você vê que o Data Science começou a fazer parte realmente do dia a dia das pessoas para tomar decisões racionalmente e a gente vê por exemplo Uber Airbnb Spotify Google entre outras empresas que utilizam do dados para tomar decisões melhores e para isso ele não utiliza o Data Science sozinho utiliza o Data Science com inteligência artificial utiliza o Data Science com Machine Learning que é uma tecnologia exponencial que eu não coloquei aqui mas Machine Learning ela vive dentro de todas as tecnologias não existe Machine Learning sozinho Machine Learning está junto com o Data Science está junto com a inteligência artificial então é para ver como essas empresas conseguiram moldar todos os seus produtos utilizando dados hoje o Uber sabe literalmente tanto que até foi um caso meio polêmico da Uber que eles estavam fazendo uma pesquisa em que quando o usuário estava com pouca bateria utilizando dados ele sabia que a pessoa estava desesperada para pedir um Uber então ela aumentava a tarifa dinâmica para esse cara então o cara contou que era só um estudo mas isso pegou muito mal para Uber uma utilização de dados que eles estavam colhendo dos usuários que faziam que moldavam o preço dele e que atitude ele tomaria com aquele usuário então você vê como o Data Science hoje é presente em qualquer aplicativo e qualquer serviço que você está utilizando hoje e aí Digita Biology e Biotech que são duas tecnologias que vão mudar a nossa relação com a nossa saúde e como a gente vai viver mais também que isso aqui é simplesmente para ajudar a gente a começar a viver mais de Digital Biology quando a gente fala de Digital Biology pensa num Fitbit pensa num Apple Watch Apple Watch agora com o ECG com o eletrocardiograma cara, ele está monitorando você para ajudar você a melhorar a sua saúde está monitorando todos os sinais vitais e isso te ajuda a tomar melhores decisões e a prevenir por exemplo um ataque no coração esse é um wearable que fica no seu pulso antes você tinha que ir no médico fazer um exame que demorava para você marcar demorava para você ter o resultado e até você ter o resultado muitas vezes você tinha que fazer de novo porque tinha alguma alteração e da parte de Biotech por exemplo a 23ME que faz seu mapeamento genético e fala dos seus ancestrais da sua probabilidade de adquirir certas doenças por exemplo se o seu DNA é mais propenso a ser diabético ou não e é uma parada assim como você ia imaginar que você ia ter um mapeamento desse DNA e ver que você tem por exemplo 2% de Neandertal no seu DNA isso é algo assim imaginável antigamente que hoje tem e agora imagina o potencial que se tem para utilizar esses dados para melhorar a vida das pessoas é óbvio que também tem o potencial de usar esses dados de má fé que por exemplo você pode ter os dados do DNA de um presidente e fazer um vírus que só ataca o DNA daquele presidente porque você tem esses tipos de dados então do mesmo jeito que tem o potencial para o bom para o bem tem o potencial para o mal é por isso que hoje tem muita discussão em tecnologias exponenciais de ética qual que é a ética de utilizar os seus dados que ele conecta do seu DNA então são coisas que a gente precisa se preocupar e algo legal é essa pílula que tem nanorobôs que auxiliam em algum tipo de doença então é uma junção ali de biotec com nanotec então é uma cápsula que você vai ingerir vai diluir e vai pegar nanorobôzinhos que vão ajudar a melhorar a saúde ou alguma doença que você está tendo então isso já existe já tem isso então você vê como a tecnologia evoluiu muito que antes a gente falava de robô você ficava pensando em filme e robôs está dentro de uma cápsula de remédio que vai te auxiliar numa doença impressora 3D que existe há muito tempo muito tempo mesmo mas só agora é acessível para todo mundo então é possível ter uma impressora de mesa por menos de 2 mil reais o que antes era impossível você pensar nisso então é legal ver a evolução de impressora 3D aqui antes quando teve essa democratização de impressora 3D as pessoas só utilizavam para imprimir coisas inúteis porque é legal imprimir começavam a imprimir suportes de celular esses negócios para segurar o celular e ver como isso começou a evoluir desde arte esse ano eu estive na Maker Faire de Nova York cara lá impressora 3D estava sendo utilizado muito para arte escultura gigante feito com várias peças de impressora 3D então é uma nova expressão de arte e assim é muito legal de ver isso e é legal ver também a evolução para ter órgãos que são feitos e impressas em 3D e até casas esse aqui é um modelo de uma casa impressa em 3D por uma impressora para você ver qual é o potencial dessa tecnologia para conseguir construir casas muito mais rápidas muito mais sustentáveis de conseguir criar órgãos que possam substituir um órgão seu então não precisar mais de um transplante de outra pessoa para você poder viver mais então como também esse tipo de tecnologia está ajudando e como antes igual a realidade alimentada começou a ser uma coisa legal de fazer e hoje tem muitas funções para se utilizar uma impressora 3D e o potencial que isso tem para melhorar até a nossa vida e nossa saúde blockchain que também existe há muito tempo mas hoje se fala muito em bitcoin porque bitcoin explodiu aí nos últimos tempos mas blockchain vem utilizado eu coloquei a safe trace aqui que é um caso que é uma startup que hoje já é gigante mas eles usam blockchain há muito tempo eles fazem rastreamento de gado cara desde na fazenda até quando está num pão de açúcar por exemplo quando você lê o QR Code você vê o mapeamento por onde aquele gado passou ponto a ponto e eles utilizam a blockchain para poder validar os dados e mostrar que tem mais segurança de que aqueles dados são reais então essa empresa tem mais de 10 anos tem mais de 15 anos e está ali utilizando a blockchain de outra maneira que muita gente só vê em criptomoeda mas por exemplo existe criptomoeda por tipo o Ethereum que é para validação de contratos inteligentes cara imagina o potencial de contrato inteligente imagina se não precisar mas ir no cartório que cartório cara para quem vai em cartório sabe que primeiro que é extremamente desnecessário você estar lá segundo que você vai perder um puta tempo e você vai pagar 150 reais para autenticar uma assinatura para que sabe autenticar uma assinatura que é você que o seu amigo pode assinar igual você e ir lá e autenticar o que que isso valida alguma coisa então o potencial que isso tem para contratos facilitar contratos eu não vou precisar mais me deslocar por exemplo de São Paulo a BH para fechar um contrato esse contrato vai ser feito pela internet validado por blockchain a autenticidade dele validada por blockchain muito mais fácil muito mais rápido extremamente exponencial de crescimento então prova como é possível utilizar blockchain para outras maneiras sem ser criptomoedas até para validar segurança de IoT tem muitas moedas que são de IoT que é para validar a parte de segurança porque um dos maiores problemas hoje de IoT é a segurança beleza eu tenho tudo conectado e tudo na internet então eu vou lá hackei sua lâmpada inteligente que não tem segurança nenhuma e entra na sua rede então utilizar IoT para poder validar essa segurança para poder melhorar essa segurança também usar blockchain para melhorar essa segurança então o potencial dessa tecnologia que muita gente às vezes vê só em criptomoedas robótica que a gente vê os vídeos virais da bosta Dynamics dos robôs que aqui está até um exemplo dos robôs que ficam pulando obstáculo abrindo porta pegando caixa que é até um pouco assustador também ver isso mas ver o tamanho do potencial antes a gente não imaginava isso era coisa exterminadora do futuro você ver um robô fazendo tudo isso e hoje é possível você ver um robô fazendo tudo isso extremamente inteligente e um custo que por mais que seja alto é um custo muito mais barato do que a gente tinha no ano passado então é uma tecnologia de extremamente potencial que está baixando cada vez mais o custo para você poder ter um tipo de robô desse essa é o Debaran que é robótica que é aqueles robozinhos que vê muito em feira que tem a telinha que daí o cara participa remotamente da feira que ele fica andando com um robô ele está participando por videoconferência andando numa feira e ele pode conversar com as pessoas lá ver o potencial disso não preciso me deslocar para um evento mais tem um robozinho lá que eu entro nele videoconferência converso com as pessoas faço o network que eu preciso extremamente fácil e também a gente vê de brinquedos extremamente tecnológicos para ensinar por exemplo programação para criança para ensinar hardware para criança que estão em casa extremamente baratos que usam arduino que democratizou a utilização de hardware e a utilização de aprender a desenvolvimento de hardware então ver também como esse tipo de tecnologia robótica está dentro de casa está em brinquedo para criança e a internet das coisas desde termômetros conectados à internet que você conecta e você consegue monitorar a temperatura da sua casa a lâmpadas inteligentes a tudo que você pensar em casa quando a gente pensa em internet das coisas vem muito tudo de casa desde micro-ondas geladeira a fechadura a lâmpada mas também quando eu penso em internet das coisas pense na Tesla são carros conectados utilizando do IoT para fazer carros autônomos carros que conseguem se atualizar que conseguem baixar o mapa da cidade conseguir ir atualizando e melhorando toda a parte do desenvolvimento autônomo deles então a gente vê a IoT mudando a indústria de carros principalmente a gente vê da Tesla eles estão mudando totalmente a indústria de carros por mais que eles não consigam entregar os carros que eles prometem porque é difícil produzir mas você vê uma Ford você vê GM você vê grandes marcas mudando totalmente a visão deles de negócio para criar carros elétricos carros autônomos carros mais seguros carros mais que poluem menos então você vê como esse tipo de tecnologia está moldando também uma indústria automobilística cara, uma indústria de milhões bilhões trilhões porque ela mexe com petróleo ela mexe com carro peças automotivas cara, é um mercado gigantesco e está mudando está fazendo petróleo ficar obsoleto está fazendo partes mecânicas ficaram obsoletas parte de combustão ficaram obsoletas então vê como é possível mudar uma indústria inteira e até aqui um exemplo de um sensor de solo numa fazenda que é a última coisa que a gente imagina que vai ser conectado que vai ter tecnologia o agro o agro é a última coisa que a gente imagina que vai conectar alguma coisa principalmente que nem tem internet lá mas cara a maioria das fazendas tem aqui no Brasil nem todas mas nos Estados Unidos todas as fazendas são conectadas e daí você coloca um sensor de solo que você consegue medir a umidade então vê o potencial disso daí a gente conseguir por exemplo aumentar a nossa produção de alimento sem aumentar a área de produção porque a gente consegue utilizar a tecnologia para exponencialmente crescer a nossa fabricação e produção de alimentos então isso aqui é uma lei de aceleração e convergência então esse é um é um é um é um é um é um framework que é pela Singularity University que mostra muito assim a convergência de uma ou mais de duas ou mais tecnologias exponenciais gera soluções para os maiores desafios que a gente pode enfrentar então quando a gente fala tecnologia exponencial uma só sozinha geralmente não vai conseguir ser uma solução para um problema muito grande que a gente tem mas se a gente junta duas, três e converge elas para um problema a gente consegue uma solução muito melhor e muito mais efetiva então um exemplo utilizar machine learning perfil genético individual e dados públicos de saúde a gente consegue uma solução para prevenir ataques cardíacos então você está usando três tipos de tecnologias exponenciais desde machine learning mapeamento genético de biotec e dados públicos utilizando data science você consegue prevenir ataques cardíacos então vê o potencial que as três juntas tem então muitas vezes quando a gente pensa em uma tecnologia exponencial ela sozinha não é suficiente para a gente resolver os maiores problemas que a gente pode enfrentar no mundo esse é um gráfico muito maluco com várias idas e vindas mas é para mostrar a combinação de tecnologias exponenciais o potencial que tem de combinação de tecnologias exponenciais então quando você junta uma tecnologia a outra você junta quatro tecnologias a cinco você aí tem uma solução usando a buzzword do momento uma solução disruptiva realmente pode moldar o mundo e aí a gente está em um palco de empreendedorismo então a gente tem que falar de organizações também organizações exponenciais que utilizam esse tipo de tecnologia então esse aqui são seis D's das organizações exponenciais que foi criado pelo Peter Diamonds lá da Singularity University então o que a gente fala dos seis D's é digitized que é digitalização decept que realmente é decepção disruptivity que é disrupção demonetized que é demonetização então tirar a monetização ou diminuir essa monetização dematerialized que é desmaterialização das coisas ficar uma coisa aqui mais descentralizada e democratização então aqui só para você ver como que funciona esse funil você começa com a digitalização com a digitalização depois tem a decepção porque nenhuma tecnologia disruptiva cresce de uma vez mesmo então eu falo que o vale do início é o vale da decepção até você ter uma disrupção para poder desmaterializar desmonetizar e democratizar esse tipo de tecnologia então quando a gente fala de digitalizar pensa num num Kindle quando você antes tinha que comprar um monte de livro eles tinham que vir por correio chegar na sua casa e ia gastar e ia utilizar um espaço na sua estante agora você comprou um Kindle e você compra os e-books que vem instantaneamente baixados e você pode ter milhões um monte quantos e-books você quiser ocupando espaço de um simples rivais isso é digitalização isso é exponencial pensa um livro é difícil ter crescimento exponencial um livro físico porque você precisa de logística você vai precisar de espaço para armazenar tanto antes de enviar até depois que você compra você precisa armazenar na sua casa mas agora não você está na sua casa eu quero esse livro comprei saí lendo se eu não quiser ir mais ele está lá ele vai ficar lá guardado não vai ocupar espaço celular é a mesma coisa pensa o que o celular conseguiu digitalizar então você consegue ver fotos no seu celular antes você tem que ter um álbum agora você consegue ouvir músicas antes você tinha que ter que cd está tudo digitalizado dentro do seu celular então o crescimento exponencial é muito grande se não tivesse esse tipo de tecnologia não tinha como o Spotify crescer por exemplo antes o Spotify você tinha que comprar cd agora você pega o Spotify e você nem sabe o que você quer escutar de tanta opção que tem decepção quando a gente fala dos 6D existe muita decepção no L-Stage cara você porque você fala nossa vou trabalhar com uma tecnologia exponencial vou resolver um problema do mundo eu tenho uma organização exponencial só que cara o L-Stage é decepção porque não é simplesmente botar uma tecnologia no ar você vai resolver um problema do nada assim você vai crescer exponencialmente ali que é o Deceptive Zone é o vara da decepção você vai estar lá ainda você tem um pouco de decepção no começo o L-Stage ele é complicado você começar uma empresa exponencial utilizando esse tipo de tecnologia o começo é complicado você vai patinar um pouco mas você precisa passar por esse vale da decepção porque depois que você consegue passar por ele aí você tem um crescimento exponencial por isso que a gente vê não são todas as pessoas que conseguem ter uma organização que é exponencial porque não são todas as pessoas que estão preparadas para empreender no L-Stage com uma decepção de passar decepção atrás de decepção para conseguir crescer o seu negócio porque startup não é uma coisa que é legal não é uma coisa que é cool é uma empresa startup é empresa empresa é CNPJ é burocracia é difícil você precisa vender você precisa faturar então no começo é uma decepção não é simplesmente cool mexer com essas coisas e disruptivo a gente fala de crescimento disruptivo pensa na Kodak que vendia filme ela inventou uma máquina digital mas ela largou a máquina digital de lado porque o core business dela era filme e daí vem o Instagram que cara você tem o seu álbum lá de fotos você publica stories que acabam em 24 horas quando você ia pensar que você ia publicar fotos e o legal é porque ela acaba em 24 horas cara o legal era até álbum ver a disrupção que esse tipo de negócio pode causar num mercado que era totalmente dominado pela Kodak que vendia filmes que você tinha que revelar a tela da Marbles que é da Amazon pô eu tinha que ir numa loja comprar livro agora não eu compro na Amazon agora pensa mais ainda hoje na Amazon a Amazon é uma loja de tudo ela vende tudo nos Estados Unidos você não precisa sair de casa para comprar nada você vai na Amazon compra vai chegar ou no mesmo dia se você assinar Amazon Prime ou no dia seguinte ou aqueles botões que você aperta acabou o sabão em pó você aperta o botão vai vir sabão em pó na sua casa então vê esse tipo de disrupção que esse negócio causa é até da Amazon que veio para o Brasil veio quieta vendendo só livro hoje ela vende mais do que livro eu não sei se vocês viram as notícias a Saraiva que está falindo a Cultura que está falindo a FENAC saiu do Brasil e as editoras estão criando um conselho para ver o que elas vão fazer porque elas têm medo de ficar na mão da Amazon aqui no Brasil então você vê a disrupção que esse tipo de tecnologia consegue causar e até do Airbnb antes vivia na mão de grandes redes hoteleiras cara você não tem lugar no hotel não tem como ir para aquela cidade agora você consegue alugar um quarto de uma pessoa que você não faz ideia quem que é e ainda além de ter um lugar para dormir que é o que você queria na sua viagem você tem uma troca cultural uma experiência muito boa com o seu host de aprender sobre aquele lugar pô o que antes você tinha 100 leitos numa cidade você tem 2 mil porque as pessoas abriram as suas casas para colocar no Airbnb e ter essas pessoas e conseguir trazer mais gente ver o que isso pode fazer para o turismo de aumentar o turismo em cidades que antes tinha um hotel dois hotéis e os hotéis eram ruins e esses hotéis tiveram que correr atrás para melhorarem se modernizarem porque o Airbnb estava ali tudo feito pela internet esses caras não tem nenhum eles não tem hotel eles não tem quarto eles só pegam e conectam com pessoas que tem então vem o potencial que uma tecnologia proporcionou para o Airbnb proporcionou esse tipo de disrupção para o mercado agora desmaterialização o melhor exemplo sempre é o celular hoje você tem tudo no seu smartphone o que antes precisava ter uma calculadora você precisava ter um videoplayer uma câmera de vídeo você precisava ter uma câmera fotográfica um gravador você precisava ter um rádio cara você precisava ter uma TV você não precisa de mais nada está tudo no seu bolso só que isso é algo assim que às vezes a gente não para para pensar porque está no seu cotidiano está aqui o bolso eu pego meu celular entro no YouTube ouço música faz parte do cotidiano mas você pode pensar que 5 anos atrás não teria como fazer isso você ia ter que comprar cada gadget separado para ter na sua casa e como tudo isso desmaterializou cara você não precisa ter isso mais está tudo aqui no seu celular desmaterializou não existe mais essa matéria para você utilizar está tudo no seu celular está tudo na internet o que antes você precisava ir em uma biblioteca desmaterializou está no Wikipedia então essa desmaterialização é um dos últimos passos desse tipo de tecnologia disruptiva é desmaterializar tudo para virar algo que está na nuvem algo que está no seu celular algo que é uma coisa só e aí a demonetização o que aconteceu antes você precisava de estúdios de gravação para fazer discos para vender os CDs em lojas aí veio o iTunes e o iTunes vendia música lá e você não precisava comprar um álbum você podia comprar uma música então pensa aí quanto isso abaixou de custo porque eu não preciso mais criar um CD eu posso gravar um CD em casa disponibilizar no iTunes e lá eu consigo vender pensa no Spotify cara, hoje se eu quiser virar músico eu gravo no meu computador vou criar uma conta do Spotify vou criar como músico e vou upar minha música lá as pessoas vão ouvir e eu vou ser pago pelos plays quanto você ia imaginar que você ia conseguir fazer isso veja o custo quanto abaixou o custo de uma produção de música a Amazon a Amazon consegue vender um livro às vezes 10 vezes mais barato que você consegue comprar numa loja a Amazon por exemplo a Toys R Us que vende brinquedo nos Estados Unidos quebrou por causa da Amazon a Amazon há muito tempo atrás ela fez uma parceria com a Toys R Us porque ela não sabia vender brinquedo aí ela falou Toys R Us vem aqui vende brinquedo na minha plataforma que daí você vai conseguir vender muito mais brinquedo a Toys R Us foi lá começou a vender brinquedo na Amazon a Amazon aprendeu como que vende brinquedo qual que é o ciclo de brinquedo qual que é a demanda que tem brinquedo porque ela tem informação em todos os usuários todas as compras e a hora que acabou o contrato falou valeu Toys R Us vou começar a vender brinquedo e ela quebrou a Toys R Us e só pra você ter uma noção eu tava conversando com o pessoal nos Estados Unidos a Toys R Us tá vendendo tá fazendo sale tá fazendo promoção absurda pra fechar as lojas e vender o estoque e pagar a dívida mesmo assim o preço é mais caro do que na Amazon dos brinquedos então você vê como é essa demonetização como você consegue diminuir o preço que você tem que pagar e o custo daquele produto daquele serviço o Skype você consegue fazer ligação de longa distância que antes você tinha que comprar um pacote internacional pra poder falar durante um minuto que ia cobrar caro pra caramba você consegue usar o Hangouts você consegue usar o Appir fazer call com 32 pessoas 40 pessoas em países diferentes vê a redução de custo que teve uma ligação por causa do Skype o WhatsApp lembra como o quão caro era pagar por SMS era muito caro pagar SMS e hoje você manda no WhatsApp você não paga nada por isso nada o Google o Craigslist o eBay como eles conseguiram também facilitar muito mais o acesso a coisas que antes eram muito difíceis e eram mais caras transformando tudo mais barato e aí a democratização que é o último passo que é tornar algo disponível e acessível pra todos é só pensar em smartphone antes smartphone era uma coisa de classe A só quem tinha dinheiro tinha smartphone hoje você vê em classe A classe B classe C classe D mesmo quem não tem dinheiro pra comer tem um smartphone então você vê como democratizou muito o smartphone hoje tem smartphones que variam desde 10 mil até 200 reais e eles tem acesso à internet tem acesso a todos os aplicativos que você tem pode ser mais lento pode mas tem acesso então a democratização desse acesso o Google democratização do acesso à informação o que antes era muito difícil você encontrar hoje você tem muito acesso a esse tipo de informação que gera problemas também tem acesso demais que hoje você acredita em tudo fake news tá aí pra provar isso é fruto de democratização porque o acesso tá ali tá disponível pense em democratização por exemplo de tirar foto pra você ser fotógrafo você ia precisar ter uma câmera que é super cara cara você tira foto com seu celular edita ela bota um filtro bonitão coloca no Instagram cara você é um fotógrafo você capturou aquele momento você editou conseguiu transparecer aquele momento aquela experiência que você teve naquele lugar então isso é democratização o acesso de todos a esse tipo de tecnologia a esse tipo de informação e por que nós precisamos saber disso por que a gente precisa saber de tecnologia disruptivo por que a gente precisa saber da parte exponencial por que a gente precisa saber desse tipo de empresa por que a gente tá entrando numa era da ditadura digital e esse termo é um termo do Yuval não sei quem já leu os livros do Yuval que escreveu Sapiens Homo Deus em 21 lições para o século XXI quem não leu eu recomendo que leia principalmente o 21 lições quem não quer ler os outros dois leu 21 lições que fala sobre o presente aí o Sapiens fala sobre o nosso passado e Homo Deus sobre o nosso futuro e ele fala muito sobre a ditadura digital porque a gente tá entrando numa era em que o poder tá na mão dos algoritmos e tá na mão dos dados e quem detém dados quem detém algoritmo tem poder então é uma ditadura realmente digital é só pensar você desobedece o Waze quando ele manda você virar à direita ou quando ele manda você virar à esquerda ou quando ele manda você ir reto cara, você não desobedece o Waze você não vai desobedecer isso é a parte de ditadura digital é um algoritmo ele tá tomando decisão por você você não tá tomando decisão mais quando, por exemplo o Spotify começa a fazer recomendação de música pra você é o algoritmo do Spotify que tá ditando pra você o que você vai gostar o que você pode gostar e você tá lá ouvindo e curtindo muito você não tá escolhendo mais então a gente vive nesse tipo de ditadura digital em que as pessoas com dados e com esse tipo de tecnologia conseguem ditar muito do que a gente quer vai consumir e consome hoje então a gente precisa entender sobre esse tipo de tecnologia pra saber utilizar elas principalmente pra lidar com elas como que a gente vai lidar com esse tipo de tecnologia como a gente vai lidar com esse tipo de dados que às vezes são utilizados por exemplo pra ganhar eleições como a gente viu da Cambridge Analytica a gente precisa saber como funciona esse tipo de tecnologia não precisa saber a fundo mas precisa saber que elas existem e que elas são utilizadas porque a gente tá vivendo na ditadura digital e também saber tirar o melhor dessas tecnologias porque esse tipo de tecnologia assim como muita gente vê como tecnologia avança tá criando várias correntes vendo esse avanço tecnologia como um mal como algo que tem que ser combatido porque gera mal mas cara tudo que o ser humano cria pode gerar bem ou mal tudo tecnologia não é um caso separado não é um caso isolado então a gente precisa saber tirar o melhor dessas tecnologias saber utilizar elas de maneira correta por isso que hoje se tem muita discussão sobre ética por exemplo em inteligência artificial até teve um anúncio do MIT que fez o maior investimento nos últimos anos na escola de inteligência artificial que é pra ser multidisciplinar principalmente trazendo a parte de ética pra inteligência artificial porque é só pensar cara o quanto que dá pra fazer com inteligência artificial e o quanto de discussão ética que a gente precisa ter em volta disso então é muito bom pensar principalmente quando você vai utilizar esse tipo de tecnologia até pra criar a sua empresa saber lidar e saber tirar o melhor delas e aí os principais aprendizados que eu quero deixar pra vocês é que você precisa mudar ou você vai ser mudado se você não mudar e se adaptar a esse tipo de tecnologia você vai ser mudado você vai ser deixado pra trás porque o mundo vai mudar e cara ele não vai te esperar outro ponto o crescimento exponencial de tecnologia nos forçará a acelerar o nosso passo então esse crescimento exponencial vai forçar a gente a acelerar a nossa mudança e a nossa adaptação a esse novo mundo que a gente está vivendo vide a parte de dados e de fake news cara a gente não acompanhou não viu acontecendo e está acontecendo agora a gente precisa acompanhar e correr atrás pra poder melhorar esse tipo de tecnologia que está sendo usada pra fake news por exemplo a convergente das tecnologias disruptivas vão melhorar muito a nossa saúde então a gente provavelmente aqui quem tem 20 25 anos quem tem menos vai viver muito vai viver mais de 90 anos com certeza porque a gente está vendo essa convergência de tecnologia disruptiva pra melhorar a nossa saúde então a gente vai viver muito mais milhões de empregos deixarão de existir nos próximos 10 anos sim não vai ter mesmo vai ocupar vários empregos vão deixar de existir principalmente os mais operacionais mas isso abre portas pra muitos outros empregos e a utilização de tecnologias nesses empregos então por isso que a gente precisa mudar ou a gente vai se mudar se adaptar entender o uso dessas tecnologias lidar com elas em 2020 nós teremos 2 bilhões de novas pessoas na internet e são 2 bilhões de novas pessoas criando coisas 2 bilhões de novos inventores que vão estar potencialmente criando desenvolvendo novas tecnologias então ver o potencial que isso tem também no futuro a gente precisa de novos modelos de negócios principalmente exponenciais não dá pra viver no tradicional linear a gente vê as empresas grandes tentando mudar porque elas precisam ser mais exponenciais não adianta ser tradicional elas vão ser deixadas pra trás elas vão falir elas não vão conseguir manter milênios trabalhando muita gente fala que milênios são muito impossíveis mas cara precisa se adaptar porque os milênios que vão ficar aqui no nosso planeta não são a gente não são as pessoas dos outros séculos são os milênios as grandes empresas tem que se adaptar a esse tipo de pessoa que se move pro propósito que é mais inquieta e nós teremos um mundo de abundância sim a gente vai ter abundância abundância de muitos recursos mas o que fica até de reflexão pra vocês é o que a gente vai fazer com essa abundância a gente vai viver uma abundância sem igual desde alimentação de saúde de tipo de tecnologia de transporte mas o que a gente vai fazer com isso o que melhor de proveito a gente consegue tirar dessa abundância que a gente vai ter no planeta e é isso gente obrigado alguém quer fazer pergunta? tem algum tempo mínimo se não quiser também eu desço aqui depois a gente conversa não tem problema nenhum então depois a gente conversa porque eu não tenho tempo mais não? não assim? não? sim? não? quer fazer uma pergunta e água? tá então pode fazer pergunta ninguém quer? todo mundo tímido? quer perguntar da vida? contar um caos o seu? não? não? aí ó sempre gosto do primeiro assim do adopter que vai e pergunta tudo bom Caio? beleza seguinte todas essas tecnologias tudo muito interessante tudo muito bacana são inevitáveis tá mas por um lado elas também são muito intrusivas tá a pergunta que eu te faço é o seguinte a nossa privacidade realmente morreu já ou ainda ela respira por aparelhos? respira por aparelhos por aparelhos totalmente assim aqui no Brasil ninguém fala de privacidade que é uma coisa impressionante aqui você aceita qualquer coisa ah deixa eu monitorar onde você tá localizar opa bora nos Estados Unidos tem muita preocupação principalmente porque lá não tem neutralidade de rede então os operadores de celular operadores de internet conseguem monitorar tudo que você acessa todos os aplicativos e se ela lançar sei lá um concorrente do Netflix ela pode pegar e diminuir a velocidade do Netflix transformar o Netflix tem que ser uma merda porque ela tem acesso a isso por isso que lá nos Estados Unidos se usa muito VPN muito principalmente pra não liberar acesso a esse tipo de de dado aqui no Brasil a gente não tem costume aqui no Brasil primeiro a única vez que eu vi alguém falando de VPN foi quando o WhatsApp caiu e aí tinha um monte dizendo dizer VPN e usando VPN grátis o que é o pior ainda porque quando você não paga o produto é você está usando uma VPN que passa um servidor X de algum lugar grátis o que eu acho que é assim precisa ter mais discussões sobre privacidade principalmente aqui no Brasil principalmente quando a gente está falando de IoT ou você vê o Facebook que lançou um tipo um Google Home que tem uma câmera cara você ia querer ter um assistente do Facebook virtual que você conversa com ele e tem uma câmera mãe nem fudendo mas tem gente que não pensa nisso é igual eu sempre falo pra minha mãe mãe para de fazer teste no Facebook testar sua personalidade para de fazer esse negócio ele só está colhendo um dado seu é a única coisa que ele está fazendo a gente tem que prestar mais atenção e ter mais discussão sobre privacidade principalmente quando a gente consegue começa a colocar muita coisa conectada dentro de casa teve um caso recente agora que é a Air Robot que faz aqueles aspiradores robozinho a primeira vez que eles vão aspirar eles mapeiam sua casa inteira para poder aspirar com mais eficiência e eles fecharam uma parceria com o Google para a utilização desse mapeamento dentro da casa porque o Google quer utilizar isso para melhorar os gadgets deles em casa mas cara eles falaram a gente não vai usar esse dado para nada mas quem garante que eles não vão usar para nada ainda mais o Google que coleta dado de qualquer coisa quem usa celular Android aí depois entra lá no Google Maps e vê todas as localizações que você passou porque fica ativado por padrão e ele sabe todos os lugares que você andou então essa discussão precisa ser feita por isso que eu falo ética hoje a gente pensa em investir muito em engenheiros mas acho que falta mais sociólogos e pessoas voltadas a humanas para discutir a parte antropológica e a parte humana da utilização de tecnologia e assim não vão ser engenheiros que estão criando essa tecnologia que vão fazer isso vão ser pessoas que estão olhando realmente para o ser humano então a gente precisa olhar mais para esse lado e é uma preocupação mas respira por aparelhos e eu tenho medo que isso acabe morrendo principalmente aqui no Brasil mais alguma pergunta? não? então beleza gente obrigado eu vou estar aqui quem quiser conversar depois então é só falar comigo valeu